Pra que haja a manutenção do amor, é preciso que as suas necessidades sejam supridas dentro dessa relação. E a do seu parceiro também, tá? Então é importante que você esteja inteiro, pra que você possa suprir muito das suas necessidades, né? Muitas vezes a gente entra num relacionamento com criança, querendo que coisas que não cabem ao outro, né? Mas eu tive parceiro assim, que falava assim, ah, eu não quero que você vai trabalhar em São Paulo. Mas o que eu ia trabalhar em São Paulo? Interfere na vida dele. E uma, uma, uma... Ah, eu esqueci o nome dela, ela tem uma página aí no Instagram, que ela fala assim, que ela, com o parceiro dela, ele ia sete vezes por semana na academia. Ah, e isso incomodava ela. O que que isso interfere na vida? Então a gente precisa entender, né, quais são as minhas demandas e quais são as coisas que eu tô querendo controlar o outro, né? Então eu preciso ter essa divisão. Não entrar como criança na relação, querendo que o outro faça todas as minhas vontades, viva a vida que eu quero pra ele. Mas as minhas demandas de carinho, de respeito, de amor, elas precisam ser atendidas. As minhas demandas de segurança, elas precisam ser atendidas. Entender que o parceiro é parceiro, o parceiro não é pai, né? A menina tem que sair e a mulher tem que entrar no lugar, tá? E as demandas que vão vir pra relação são as demandas da relação. Não são todas as suas demandas emocionais que vão vir pra relação, tá? Então pra que haja essa manutenção do amor, é preciso que as nossas necessidades sejam supridas e que as do parceiro também. Então pra isso é importante que você esteja nessa relação como uma mulher inteira, como um homem inteiro, não como uma criança, tá? E assim a gente pode expressar as nossas necessidades com intimidade e com assertividade dentro da relação. O que é intimidade? A intimidade é falar a verdade, é expor aquilo que eu penso, que eu sinto, tá? E o mesmo também fazer em relação ao parceiro, porque assim como quando eu exponho as minhas verdades e eu quero ser acolhida, quando o outro exponho as verdades dele, eu também devo acolher as necessidades dele, tá? Receber as necessidades dele com assertividade, com empatia, com intimidade, validar o outro, né? E eu ter uma opinião diferente do outro não significa que o outro é errado. Eu tenho opinião, ele tem outra. Ok, não tem certo, não tem errado. Como que a gente resolve a questão de um jeito que fique bom pros dois? Então, assim, dessa forma, ele vai sentir que tem você ali como parceira e não como mamãe, que tá julgando, que tá criticando, que tá dizendo o que ele tem que fazer, né? Ou então que tá super protegendo, deixando de viver a própria vida pra viver a vida do parceiro. Aqui, precisa finalizar essa relação, né? Já vendo? Se não tem amor, né? Então, se você quer viver um amor inteiro, né? Você tem que estar inteiro, tem que assumir a mulher, o homem que existe dentro de você e parar de buscar um pai ou uma mãe em relacionamento, né? Como que faz isso? Mudando a forma como você pensa, mindset, sente as suas frequências e se expressa, sendo assertivo, tá bom? O Tantra, ele é um caminho aí, também, que ajuda nesse ponto. Por quê? O Tantra, ele te traz esse lugar de presença, de aceitação, de conexão com a sua energia, né? Ele traz a sua verdade. Então, o Tantra, ele ajuda dentro desse processo, tá? E também, a questão do desejo, que é, para que eu tenha desejo, eu preciso ter essa manutenção do amor e preciso ter prazer na minha experiência sexual, tá? Como que eu tenho prazer na experiência sexual? O Tantra é um caminho. A gente vê como que a sexualidade está disfuncional e quando a gente vem pra experiência Tantrica, a experiência Tantrica é uma experiência que cura, né? Tem muitas disfunções sexuais e muita falta de orgasmo que é só porque a gente faz coisas erradas. Não precisa nem aprender o Tantra, só não fazer muitas coisas erradas que já melhora. Já não tem tantos problemas. Se aprender o Tantra, melhor ainda.